Rodrigo, outra empresa que já divulgou o resultado do segundo trimestre foi a gigante farmacêutica Ipera, que recentemente comprou 12 marcas da Sanofi e registrou um lucro líquido de R$ 470 milhões, alta de mais de 18% na comparação anual. Como que você avalia o momento da empresa? Acho que é importante dar um pouco de contexto para essa empresa desde o ano passado, tudo que vem acontecendo. Primeiro de tudo, a Ipera é uma indústria farmacêutica do Brasil, ela é líder absoluta no segmento de OTC, que a gente fala, que é um balcão, então aquele medicamento sem prescrição médica, ela tem uma posição relevante, muito relevante em prescritos e também tem uma posição importante em genéricos e similares. Além disso, a empresa tem a maior presença no varejo farmacêutico do Brasil, ela cobre mais de 90% dos pontos de venda do Brasil com equipes de promoção. E ela também tem a maior equipe de promoção junto aos médicos. Ela fez aquisições muito importantes nos últimos 18 meses, duas no ano passado, conforme você mesmo mencionou, ela comprou a família Buscopan e ela comprou um portfólio de prescritos e OTC da Taqueda. Isso é muito relevante para a empresa, porque a CineG é enorme por essas questões de distribuição, ou melhor, de presença no ponto de venda e promoção dos medicamentos, e por um segundo motivo é que ela tem presença, tem a fábrica em Anápolis, em Goiás, onde ela tem um incentivo fiscal estadual, portanto, não está sujeito a qualquer alteração nessa pauta de reforma tributária que está sendo discutida aí no Congresso. Muito bem, mas eu acho que o importante para o caso de investimento é óbvio que essa questão da sinergia das aquisições é importante, a gente vê isso com muito bons olhos, a empresa tem um histórico muito bom de execução, de entrega, mas vocês devem ter acompanhado na empresa e na divulgação pela própria companhia, ela teve envolvido em algumas questões muito divulgadas, alguns problemas relevantes nos últimos meses, isso foi todo sanado pela empresa, e agora ela aguarda o acordo de leniência com as autoridades federais. A hora que isso acontecer, vier esse acordo de leniência, você vai marcar, vai saber o tamanho do desembolso que ela vai ter que ter para pagar esse acordo. A gente não espera que seja um acordo muito caro para ela em relação ao valor de mercado da empresa, com tudo que a gente tem conversado com a empresa e com os outros analistas e também com especialistas da área. Então, o que acontece? Como tem essas questões da leniência, tem muito investidor, sobretudo estrangeiro, que não pode ser acionista da empresa. A hora que resolver essa questão da leniência, você tira esse overhang, esse peso que está sobre a empresa. E ela está sendo negociada a múltiplos muito baratos, em torno de 13 vezes o lucro do ano que vem. Isso é muito barato para uma empresa que tem retornos altos e margem muito alta como ela. Então, o que se espera? Se espera que esse problema da leniência se resolva e aí abre espaço para deslanchar a presidação. E aí é o seguinte, tem um outro ponto que não faz parte da nossa tese de investimento, mas ele é uma opcionalidade que pode ser relevante. Existe a possibilidade de, resolvido essa questão da leniência, o atual controlador, que é o fundador da empresa e tem uma posição relevante lá dentro, que ele resolva vender essa posição dele. A gente encara isso como uma opcionalidade. Nas nossas projeções, a gente não incorpora essa possibilidade, mas a gente vê isso como positivo. Se ele vende, e faria sentido, ele faz o seguinte, olha, tem muito investidor que talvez esteja incomodado com a minha posição. Se eu saio da empresa, aí tem que ter um re-rating dessa empresa, ela tem que valer mais pelo fato de eu sair. E ele ganha com isso. Então, isso pode ser uma coisa interessante para o caso também.